Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou com duas pessoas muito especiais para mim, vocês já devem ter adivinhado, né? Ela é a minha noiva, Marisa, e a minha filha está com sono, vai comer o microfone. Então pessoal, ela é a minha noiva, vocês nunca viram ela aqui no canal, porque ela está vivendo em uma outra cidade. Ela está vivendo na cidade onde eu nasci, que é no Ambo, e eu estou a estudar em Benguela. Então eu vim aqui para o Ambo para ficar com elas, e também a minha mãe, né? Então, ela é a minha noiva, ela vai se apresentar. Olá pessoal, eu sou a Marisa, sou a noiva de Simão da Graça. A pessoa mais tímida que vocês vão conhecer é ela. Não, não sou tímida, é a primeira vez, por isso que estou tímida. Tenho medo de câmera, já é minha filha não, minha filha é mais... Saiu o pai. Vai, fala filha, fala olá. Olha, fala, tag o microfone, fala. Olá pessoal. Eita. Vai chorar. Ela falou pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do papai. A minha filha ainda não fala, ela tem simplesmente nove meses, então ainda não fala. Então pessoal, nós estaremos a fazer uma live no domingo. Esperamos que vocês assistam e para vocês saberem como é que a gente se conheceu, nem como é que ela me conquistou, porque eu sou o homem mais bonito daqui dessa cidade. Não? Não, não é nada. Aceitei sou já porque pronto. E a gente vai contar a nossa trajetória, como é que a gente se conheceu, e como é que a gente fez essa coisa fofa aqui. Ou me fala. 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 Fala olá pessoal. Fala. Fala olá pessoal, é isso, né? Esperamos por vocês no domingo, vamos publicar ali o horário que a gente estará a fazer a live. E é isso pessoal, aqui a minha família, fala beijinho. Fala beijo, fala beijo, fala beijo. Não deixe, tá tímida. Então pessoal, é isso, né? Esperamos por vocês, tenham todos um bom dia, eu sou o Simão da Graça, vocês são todos bem-vindos aqui no meu canal e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.